Um cantinho violão E esse amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o pormovado E o redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor O que é a vida sempre O que é a vida sempre Música Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corpo covado E o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é feliz? O que é feliz? O que é feliz? O que é feliz? Amém.